Música Começando mais um vlog semanal aqui pra vocês, mais um diário de intercâmbio E hoje é o último dia que eu estou aqui nesse cenário que eu sempre apareço, né, com o computador, com as bagunças ali atrás Vai continuar tendo bagunça, vai continuar tendo diário de intercâmbio Mas hoje eu estou me mudando, hoje é dia de mudança, hoje é terça-feira Finalmente o apartamento tá pronto, gente, tipo, sério, acho que eu achei que nunca ia fazer isso aqui Achei que, tipo, só quando eu estivesse já no Brasil que ia ficar pronto Hoje é terça-feira, né, e normalmente eu tenho aula, eu tinha aula, mas eu acabei não indo para a aula Eita, esse é o gás daqui Mas eu acabei não indo para a aula por causa da mudança e porque eu tenho CEF daqui a pouquinho Na verdade, bem daqui a pouquinho mesmo CEF, pra quem não sabe, é serviço de imigração e tal, tem que ir lá pra ver o visto Porque o visto que eles dão pra quem vem estudar aqui é mais ou menos, assim, uns 3 meses Depois você tem que renovar Enfim, não sei, não entendi muito bem, mas estou indo lá pra ver isso Viemos no CEF e aí tem que ter um monte de documento que a mulher, da vez que a gente veio marcar, não disse E também eu paguei 400 reais no Brasil antes de vir pra poder tirar o visto E chegou aqui, eu preciso pagar mais 30 euros E minha mãe precisa pagar 100 euros pra poder voltar, tipo, ano que vem Bem absurdo Eu achei bem caro também, né Sabe aqueles dias que do nada você resolve se maquiar Porque, sei lá, eu estava me achando estranha Resolvi me maquiar e é isso aí Vou tentar fazer agora uma panqueca fit Que eu falei pra vocês no outro vlog Que a minha irmã me deu umas receitinhas Que tinham várias coisas saudáveis e tal Vou tentar fazer a receita agora aqui com vocês Vou filmar, vamos ver se isso vai dar certo Que eu não sei se vai dar, né Na receita vem dizendo que são duas claras de ovos Então vou fazer isso agora Eu sou ótima fazendo ovo, gente É porque o que eu mais faço na cozinha é ovo Então, assim, eu sei separar ovo muito bem da gente Foi só eu falar que eu sei fazer isso muito bem De separar que eu quebrei a gema toda E caiu um pouquinho de gema Mas que não tem problema, né Isso fica ruim Próxima coisa é com whey a receita Mas aí eu comprei cacau pra poder fazer Porque eu não tomo whey Porque, né, eu não estou tão fit assim Mas aí então eu vou fazer com cacau Espero que dê certo Então eu vou colocar mais ou menos, assim, uma colher Porque aqui tem que ir falando um scoop Então não sei se eu vou botar uma colher, duas colheres Por aí, gente Eu estou inventando e renovando a receita Parecer final Ficou horroroso E eu resolvi fazer uma calda que não ficou uma calda Ficou um líquido Então não sei se ficou boa Assim Não é muito bom não Gente Não gostei Muito amargo Muito, 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 muito Quarta-feira é dia oficial da mudança Ontem mostrei pra vocês quem estava lá na casa Limpando, né Vou mostrar pra vocês o estado que está Esse apartamento que estamos agora Nesse momento Mudança feita em saco de novo Quem acompanhou a primeira mudança daqui de Portugal Ó, minha mala está ali Aí tem o colchão Tem um monte de saco Só saco Como se mudar em um intercâmbio? Sacos Acabei de chegar aqui no apartamento Gente, está tão fofa a cozinha Tipo, sério Eu não sou uma pessoa, assim, que sabe cozinhar Mas eu gosto de fingir que eu sei Dar uns spoilers aqui pra vocês Depois eu faço tudo Depois eu mostro tudo direitinho Tá super fofa Ontem eu mostrei que eu estava limpando aqui e tal E agora eu vou guardar algumas coisas Que a gente, né Tava usando geladeira lá e tal Então tem que guardar São oito e pouco da manhã Tá tipo, oito graus Mas eu não estou conseguindo ter de muito frio Porque Cansada já Ó, arrumei tudo bonitinho aqui, ó Lavei todas essas panelas Sequei, guardei aqui Aqui também tem um monte de coisa Guardei comida aqui Isso aí, Milena, dona de casa Temos Vou Desencaixar esse negócio aqui Desencaixar foi ótimo, né Estou dando vários spoilers Da cozinha Antes do turno Mas tudo bem Vocês já são amigas Já são de casa Podem ver Porque quem não vê os vlogs semanais Não vê o que acontece na minha vida Basicamente, entendeu Acho que eu estou aqui No glamour Por causa do meu Instagram Mas no caso Não temos nada que lembra aqui Enfim A gente comprou esse negócio Aqui de casa, ó E eu vou Tirar também Todas as coisas daqui A quantidade de saco Que tem aqui nesse quarto Esse quarto aqui Vai ser dos meus pais Pera Deixa eu mostrar Olha isso Agora bagunça Já fiz bastante coisa Já ajeitei quase toda a cozinha Tipo as coisas que a gente comprou e tal E aí agora eu vou parar para o almoço Porque eu estou com fome Vocês lembram da Nespresso Que eu comprei Mostrei no vídeo de comprinhas E eu não sei se eu mostrei comprando Mas Nespresso E olha que fofa essa xícara, gente Acho que eu mostrei também Que a gente tinha comprado Ela é no formato Meio que de concha Estou apaixonada Bom dia, quinta-feira Poderia ser o que? Quarta-feira Porque eu estou com a mesma roupa De quarta-feira De terça-feira Enfim, né Mas é porque assim, gente A gente vai trocando as blusinhas De dentro, né Que são as blusinhas Que estão mais propensas A ficar pedidas Enfim Estou aqui no quarto E ele está super empurado Sério, gente Está tipo saindo terra Porque estava em obra, né Então mais um dia de faxina De mudança E é isso aí Ainda não te fiz mal Ainda não te fiz os sacos Está tudo em sacos Está tudo em mala E é isso aí Vocês também são assim Limpo Uma coisa Ai, dou uma descansadinha Porque Não sei Quinta Não, sexta-feira E, gente Estou passando frio Por causa de vocês Vocês ficam pedindo O look do dia Então vai lá E curte o look do dia Que eu vou tentar fazer O look do dia hoje Estou de saia Espera, não dá pra ver Estou de saia hoje Pra fazer um look pra vocês E Ó, papis Mamis Com lixo na mão Aparecendo ali E a gente está indo lá No Porto Agora No Ikea Vocês me ensinaram A falar aqui nos comentários Que é a Ikea Então Eu não sabia como é que falava, gente Então dá uma relevada aí Até que eu achei que estava Mais frio Porque estava dando Que estava marcando 2 graus aqui fora Mas está tranquilo Por enquanto A gente veio aqui no shopping Que é tipo o shopping Mais famoso que tem aqui no Porto Chama Norte Shopping Também é o melhor shopping Para comprinhas Fica a dica aí Pra você que vier no Porto E aqui tem uma praça de alimentação Muito melhor E eu sou tipo velha, gente Deu meio dia Eu quero comer já E aqui é feriado, né? Então está tudo lotado A gente acabou de chegar no Ikea E eu já estou cansada A Ikea Tem que me consertar Porque não é Ikea É a Ikea E eles estão ali Escolhendo coisa para o móvel Porque aqui a gente comprou Esses móveis Assim E aí você compra a gaveta Que você quiser E tal O organizador Que você quiser Para colocar E é isso A gente tem uma lista De coisa para comprar E vou tentar mostrar mais Para vocês Porque da última vez Que eu vim aqui no Ikea Eu não mostrei muito A pai ainda não aprendeu A mexer no bloco de notas Não vai me filmar assim Não vai me filmar assim A dúvida da cadeira branca Assim Ou a cadeira daquele jeito ali Eu prefiro assim Porque a mesa desse tom Mames está brincando De colocar as cadeiras Né, Mãe? Eu prefiro assim Acho que fica mais bonito O mais fofo é essa parte De coisas de criança Tipo uma mini cozinha E aí tem essas coisas aqui, ó Tipo uma mini panela Que parece de verdade Pelo de criança A parte do Ikea É a parte final A parte que a gente vem aqui Para o estoque Ó E aí você pega A coisa que você Tipo Você tem que tirar foto Anotar a sessão Que está o negócio A sessão é o corredor E aí você vem para cá E pega o negócio E a melhor parte Porque é a parte Que está chegando no final A cara da derrota Em sábado Em sábado No sábado Gente, precisa Aí Ah, estou quase caindo Preciso apresentar para vocês Meu melhor amigo De Portugal Aquecedor Sério, gente Está muito frio Tipo muito Deve estar uns 4 graus O dia inteiro hoje Salvando a minha vida Quem diria que eu ficaria Com saudade Do calor do Rio de Janeiro Né? Domingo Seguimos com muito frio Sério Eu estou com tipo Mais 5 blusas No mínimo E ainda nem é inverno Acho que eu já falei isso aqui Várias vezes no vlog Mas já são tipo 3 e pouco Eu acordei super tarde Hoje, né gente? Domingo é domingo Em qualquer lugar do mundo E é isso aí Mas fiquei ajeitando Algumas coisas De vídeos para vocês Porque eu vou entrar Em alguns testes Alguns trabalhos E tal Então acho que vai ficar Um pouquinho corrido E eu estou indo Em mais lojas De decoração Então talvez eu termine Esse vlog hoje Para poder fechar Aí tudo Na semana de decoração E depois a gente volta Com mais, mais, mais vlogs Tá bom? E as lojas de decoração Seguem lotadas Como sempre Estou querendo levar Um monte de coisa Para o Brasil Não sei se eu levo Vou mostrar para vocês O que eu quero levar De almofada Já peguei coisa aqui Para levar Mas não sei se eu levo Uma almofada Se eu levar Vou ter que levar Na bolsa de mão Minha mãe é oficialmente A pessoa viciada Em velas Olha lá Outro cenário Mais o mesmo roupão Para vir aqui Me despedir de vocês Eu espero que vocês Tenham gostado desse vlog Resolvi acabar ele Aqui no domingo Porque eu acho Que ele já vai ficar Muito grande Então se você curtiu Esse vlog Se você gosta De acompanhar Meu dia a dia Não esquece De deixar o seu like Para mim Que é super 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 importante Me deixa aqui embaixo Também o que vocês Gostam mais de ver Aqui no vlog O que vocês Querem ver no vlog O que está faltando Porque aí eu mostro Aqui para vocês Porque eu amo Compartilhar meu dia a dia Com vocês E é isso Se você ainda não Inscreveu no canal Se inscreve Porque você sempre Acompanha todas as novidades Sempre tem vídeo novo aqui E está vindo muita novidade também E vou fazer tour Aqui pela casa Então aguardem Se inscrevem Fiquem acompanhando E é isso A gente se vê No próximo vídeo Até lá